Economize seu tempo, profissionalize seu trabalho e conquiste mais clientes nas redes sociais com suas publicações. Descubra como se destacar da multidão criando posts, logos e templates de forma descomplicada e prática, mesmo sem ter experiência com design. Alcance um novo patamar em suas redes sociais com publicações mais atraentes. Todo o conteúdo do Design Canva foi pensado e desenvolvido para você aprender a fazer artes bonitas e profissionais de um jeito rápido, simples e intuitivo. Em pouco tempo você será capaz de criar posts para suas redes sociais, vídeos e logomarcas extremamente profissionais mesmo que esteja começando agora. Curso completo com certificado de conclusão. Clica no link da descrição e confira tudo o que você terá acesso ao adquirir o curso. Agora fique com o vídeo. Incidente com urso lá, tu passou por algum? Tipo, um... Caralho, eu dei de cara com urso, mané. Ainda bem que eu tô armado. Sim, já dei de cara, assim, do nada, várias vezes. Várias vezes. É, parece fácil, né? Várias. Uma vez eu tava com... Parece comum corrigir. Tem mais urso do que gente, mano. Uma vez os CEOs da Red Bull me contrataram porque eles estavam fazendo uma reunião em Svalbard que eles queriam fazer alguma coisa lá. E eu tenho uma empresa de produção, nesse tempo eu fiz a minha empresa. E eles me contrataram e tal para agilizar o negócio para eles lá. E aí eu levei eles, tipo, 100 quilômetros da civilização no meio do gelo do Ártico. E daí eu falei para eles... Caralho, cara, existe isso, né? É meio difícil de conceber para um cara que sempre viveu em cidade e o caralho. É meio difícil de entender. 100 quilômetros da civilização inteira. Tipo, eu tô aqui andando a 100 quilômetros e não tem nenhuma chance de encontrar um ser humano. Não, impossível. Impossível. Tu não encontra nada. Não tem uma estaca. Não tem nada. É só gelo. É só bicho. É só... E daí tu vai no mar e o mar tá congelado. Ele vai mexendo. Ele racha, entendeu? Então tem esse perigo. E aí eu tava com os caras no mar, congelado, na frente de uma geleira. Então como um urso polar caça na frente da geleira, porque a foca esconde o bebê lá, naquele gelo quebradinho, tem um paredão azul, cai aquele gelo, fica todo o gelo quebrado, aí congela o mar, né? No inverno. E a foca mãe bota os bebês escondidos embaixo ali, né? E o urso sabe. E o urso fica escaneando ali. Ele passa, passa, passa. Então tu quer achar um urso, tu tem que ir pra frente da geleira azul. Entendi. E aí eu tô lá com os caras, mas não fui procurar urso, nada. E eu falei pra eles, ah, urso, urso. Mas vários escandinavos assim que vão pra lá, eles acham que, ah, urso não é fácil de achar. Tu não vê assim, né? Porque pra eles ver um urso polar assim é uma coisa muito grandiosa. Tu fala pra um escandinavo, ah, viu urso polar. De perto já viu urso polar? Sim, os caras... Cara, eu não acredito. Eles ficam assim, né? E esses caras... Era o CEO do Red Bull, Finlândia, Noruega, Suécia e Dinamarca. Os caras parados lá. Eu falei, pessoal, gente nas motos assim. Não se mexam. Sem movimento brusco. Fica tranquilo que tem um urso atrás de vocês agora. E eles começaram a rir. E tinha um urso. Acharam que era caô. É. Eu virado aqui, eles estavam falando comigo. Só que eles acharam que, como eu falo muita brincadeira, piadinha brasileira e tal. Eu falei, ó, sem movimento brusco, agora não se mexe. Vocês vão olhar pra trás devagar. E aí vocês vão se aproximar das motos de vocês, que a gente vai ter que sair. E eles, ah, viraram-se de urso atrás deles. Não se mexe. Tranquilo. De quebradinha. Não, mas você nunca precisou alvejar um urso, por exemplo, né? Tá ali pra último caso. A arma tá pra te dar uma confiança que tu é, por exemplo, se tu se comportar como a presa, o urso sabe. Se tu se comportar como o predador, o urso sabe. Então, primeiro tu tem que adquirir uma experiência e ir devagar, estando na frente de um urso, pra não ter medo mais. E aí pra ti, né, adquirir o negócio pra... Você tem que ser um meio termo aí, no caso, né? É. Com o tempo tu vai... Porque eu acho que se você agir como predador, o urso vai vir pra cima de você. Não. Não, 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 não. O urso sabe. O urso sabe. Porque, sei lá, vai, é predador, ele também é predador. Tu dá um passo pra trás, o urso sabe. É cachorro. Cachorro, corre de um cachorro na rua pra te ver. É. É. O que o cachorro vai fazer? Vai correr atrás. Pelo menos que você abaixe e pegue uma pedra, aí ele corre de tudo. É, é, é. E o que que acontece quando tu pegou a pedra? Tu parou e tu tá mostrando pra ele que tu... Vou atacar. Então, tu tá se comportando como um predador. E isso é um negócio energético também, é uma energia. Ele sabe. E ele vai embora. E o urso sente isso em ti. Ele sente o medo. Porque existem outros tipos de comunicação, não só verbal, não só... É, e eu acho que pra ter um combate, uma espingada, acho que não derruba um urso assim não, mano. Tem que realmente... É, não derruba fácil. Não derruba fácil não. Se realmente a chinela cantar, eu acho que o ser humano tem o prejuízo, mano. Eu acho que, cara, tem que ter respeito pelos animais, assim. Ah, sim, sim. Isso é a lógica, né? Mas a gente vê muito assim, por exemplo, ó, o filme do Leonardo DiCaprio lá, né? Cara, a gente... Ali demonstra... Não tô dizendo que... Eu nunca vi um urso realmente triturar um humano, mas eu acho que ali chega um pouco perto do que o urso pode fazer. Tranquilamente. E, cara, é uma máquina. É uma máquina de destruição. Se ele quiser, ele arrebenta. E aquele urso do filme não é tão máquina de destruição quanto os polares. Aquele neopolar é um urso mesmo de florachinha. Grizzly, é. O marrom. Daí tu tem o polar... O polar que é um brancão, da Coca-Cola. Isso, o da Coca-Cola é o ursos marítimos, né? Ursos marítimos. Ele é outra espécie. Ele é urso do mar. Ele não é um animal terrestre. Mas eu acho que ele é mais bruto ainda. Claro, porque ele se alimenta só de sangue, né? Ele não come nada, tipo, de planta. Não existe planta. Ele só come o que se mexe e só sangue. Só foca. Só morça. Só o que passar na frente. Se der a passar um ser humano bobão, é ele mesmo. É ele mesmo. É ele mesmo. Tranquilamente. E morre, gente, né? Tipo, é triste, porque o pessoal sai acampar, sai fazer várias coisas lá e bota comida na barraca, não sei o quê. E daí... Chegou o urso. Cheguei. Então o urso da Coca-Cola, ele não é tão carinhoso assim. Não. Chegou o urso da Coca-Cola. 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 Tchau.